Olá, mais um dia de análise. A Bolsa Nacional, que iniciou a sessão a perder uns ligeiros 0,18%, fechou a acentuar a tendência negativa com o Psi 20 a deslizar 1,55% para os 5.276 pontos, com todas as cotadas do principal índice nacional, a negociarem em queda. Lisboa acompanhou desta forma o sentimento das principais mercados europeus que negociaram em queda depois de oito sessões consecutivas de ganhos. Pressionados pelos resultados mais negativos do que o esperado, tem empresas como Zimans e a Philips. Por outro lado, as principais praças do velho continente estiveram a ser arrastadas pela queda da Bolsa de Antenas, que desvalorizou mais de 3,5% depois do Sirisa ter ganho as eleições no país. Quanto à Rússia, a S&P corta rating da Rússia para lixo. A agência de notação financeira Standard & Poor's decidiu reduzir o rating da Rússia para um nível considerado de investimento especulativo. Esta agência, que já tinha reduzido a classificação de Moscou em abril, reduziu o rating em um nível para BB+, de acordo com o comunicado divulgado esta segunda-feira, 26 de janeiro, e citado pela Bloomberg. Na zona euro, Portugal suporta maior custo anual com juros da dívida pública. Neste momento, Portugal já é, na zona euro, o país que suporta um maior custo anual com juros da dívida pública. A melhoria das condições oferecidas à Grécia colocaram Portugal como país na zona euro com o maior peso dos encargos da dívida. Portugal gastou um valor equivalente a 5% do PIB em juros durante o ano passado. Psi 20 EDP tem maior capitalização bolsista. EDP é, neste momento, a empresa do mercado nacional com maior capitalização bolsista. O BPI equity. A SERS reduziu o preço-alvo da ação dos 3,75€ para os 3,20€ e manteve a recomendação de reduzir inalterada. Em termos técnicos, a EDP está no treino positivo com a força B e o ciclo a 3 quartos, suporte nos 3,50€ e resistência a 3,57€. Nota manter. A EDP Renováveis assegurou financiamento para 120 milhões de hotes no Brasil. A EDP Renováveis estabeleceu um contrato de projeto de finança com o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil para um projeto de baixa do Feijão, que compreende 4 parques eólicos com capacidade total de 120 milhões de hotes. O projeto de baixa do Feijão, atualmente em fase de construção, está localizado no estado do Rio Grande do Norte, um dos locais mais ventosos do Brasil. A EDP Renováveis está no treino positivo com a força e ciclo a 3 quartos, suporte nos 6,00€ e resistência nos 6,00€. Nota manter. Para terminarmos, temos o Banco BPI. Apresenta os resultados no próximo dia 29 de Janeiro. O BPI dará o pontapé de saída da época de apresentação de resultados das cotadas portuguesas, na próxima quinta-feira, 29 de Janeiro. O Banco BPI está no treino negativo. Com a força baixa e o ciclo a meio, suporte a 0,903€ e a resistência a 0,944€. Nota negativa. Por hoje, me despeço. Em meu nome e em nome da equipa, Bula vai ser sucesso e bons negócios.